Contra a corrupção no Estado e o crime nas ruas. 2. Produzir mais para dever menos. 3. Solidariedade na saúde, na segurança social e na habitação. 4. Defender os direitos de quem trabalha. 5. Segurança e dignidade para os jovens e para as mulheres. Na nossa mão está a solução. Até 25 de Abril ainda não é tarde. Até 25 de Abril ainda não é tarde. Juntos vamos conseguir. Juntos vamos conseguir. Vota PS. O PS falou verdade aos portugueses. Diagnosticou a crise. É indispensável que os portugueses tenham a consciência da gravidade da situação para poder combater vitoriosamente a crise. O PS tem soluções para a crise. Podemos recuperar o nosso país. Podemos fazer de Portugal um país moderno e um país europeu. Não é tarde para o conseguir. Os portugueses, nas eleições do 25 de Abril, têm a possibilidade de fazer essa escolha. O PS apresentou um manifesto de programa. Depois disso, apresentou 100 medidas. 100 medidas para realizar nos primeiros 100 dias de governo. Os portugueses devem conhecer e discutir essas 100 medidas. Para poderem responsabilizar o PS. O PS é preciso para Portugal um governo responsável e um governo de competência. O PS quer lutar, e essa é uma das suas principais preocupações, contra a corrupção no Estado e nas empresas, também contra o crime e a violência nas ruas. As pessoas têm que ter segurança. As forças de segurança devem ser prestigiadas porque estão ao serviço do Estado democrático. Portugal precisa de respeitar a autoridade democrática. Depois, o PS pensa que é fundamental produzir mais para dever menos. É preciso pôr o nosso país ao abrigo das dívidas externas que estão a ser acumuladas e que são imensas. Temos um plano de estabilização a curto prazo. Mas queremos também agir sobre as estruturas produtivas, de maneira a poder modernizar e transformar o nosso país. O povo português pode ver, em concreto, no nosso manifesto de programa, as medidas que nós apresentamos para modernizar a agricultura, a indústria, a energia, o ensino, em todos os setores da administração pública, mas para dar também confiança aos investidores, confiança e garantias à iniciativa privada. Mas queremos, naturalmente, contrapartidas. Contrapartidas que devem ser dadas ao povo no domínio da solidariedade, na saúde, na segurança social, tendo em atenção em especial os idosos e as mulheres e também na habitação. Temos que construir mais casas. A AD, os partidos da AD, não souberam nada fazer no domínio da habitação social. E a construção civil é um setor de arranque importantíssimo para o desenvolvimento do nosso país e que, ainda por cima, não tem nem pouca componente externa naquilo que se pode produzir e desenvolver através da construção civil. Por outro lado, temos que alargar e saber defender os direitos de quem trabalha. E não a retórica vaga, os slogans dos trabalhadores, daqueles que falam muito nos trabalhadores, mas que se recusam ao trabalho e à produção. Defender o direito dos que trabalham. Revogar a lei, por exemplo, que fixa em 17% o teto salarial. Indexar as pensões de reforma, de maneira a que essas pensões possam subir na medida do próprio aumento do custo de vida. Aumentar e atualizar o salário mínimo nacional. Rever a lei dos contratos a prazo, que foi uma lei necessária em determinado momento, mas que deu origem a grandes abusos que importa corrigir. Por outro lado, é preciso dar mais estabilidade aos jovens na escola, no emprego e, fundamentalmente, na vida. Ainda não é tarde para recuperar Portugal. A solução está na mão dos portugueses. Juntos vamos conseguir.